Boa noite meu patrão, estou mais uma vez aqui, como já de costuma aqui, transmitindo aqui esse excelentíssimo treinamento recreativo, treinamento recreativo das molecadas que marcam a presença ali no fundão aí, e aqui é um treinamento especializado para goleiro, os meninos aí talentosos de Muricy se preparando, visando futuramente se tornar um atleta profissional, e eu como já de costuma acompanhando, como sempre, mais um treinamento especializado para goleiro, viu meu patrão, vamos embora, sempre junto e misturado, um abraço para todos da cidade de Joaquim Gomes, um abraço para todos do povo Ado Pindoba, do povo Ado Saúde, aqueles meus assinantes seguidores só tem a agradecer, vamos embora meu patrão, a partir de agora o relógio da emoção meu patrão está só contando, mais um treinamento recreativo para a mulher.